Desde a semana passada, Laís está reunindo documentos para provar que o marido dela não é assaltante de veículos. Laís e o sogro garantem que Murilo foi vítima de uma investigação mal feita por parte da polícia goiana. Eles passaram informação para a gente que estava investigando o Murilo há seis meses, desde a época do crime, que estavam vigiando a gente, foi o que a gente fazia, e eles tinham acesso a essa informação que a gente tem, que é o boletim de ocorrência, então eles podiam ter investigado primeiramente a clonagem para depois vir prendê-lo, ou colocar isso como relevância para a juíza analisar, e a juíza nem sabia. Eles levaram ele até lá no meio da rua e fazer a investigação por ele, como é que se diz, a reconhecimento dele, ela no carro escuro, no Honda Civic, preto escuro lá, ela lá dentro e vê ele andando. O delegado até quis induzir a vítima a colocar um boné no meu filho para ela ter certeza que era ele mesmo. Então você vê como falha da investigação da polícia? Muito, muito falha, que ali não era local de reconhecimento. A gente como é leigo nessa justiça, a gente sabe que o local de reconhecimento não é aquele, é dentro de uma gabine, dentro de uma câmara, de uma casa, não sei lá, da polícia. Então isso é muito falho. Dono de uma pequena confecção, que funciona nesse imóvel na região leste de Goiânia, Murilo Campos Gomes, de 24 anos, foi preso por policiais civis. Ele é acusado de praticar um assalto na cidade de Cachoeira Dourada, no dia 8 de setembro do ano passado. O carro que, segundo a polícia, teria sido levado por Murilo durante o assalto, é esse veículo vermelho, que aparece nas imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis. As imagens foram gravadas minutos depois do assalto. Preso em Goiânia, Murilo foi levado para o presídio de Sarandi, em Itumbiara, na região sul do estado. A prisão de Murilo pode ser o desfecho de uma história que começou em agosto do ano passado, quando ele descobriu que esse veículo dele havia sido clonado. A clonagem foi descoberta quando começaram a chegar multas de trânsito em nome do empresário. As multas, por excesso de velocidade, foram registradas em Catalão, no sul de Goiás, e em Uberlândia, Minas Gerais. Laís conta que, na época, eles procuraram a polícia civil em Goiânia para denunciar a clonagem. A gente procurou a polícia para fazer o boletim de ocorrência, para ter uma investigação, que até hoje não foi resolvida. E a polícia fez a perícia no carro, para vocês provarem que o carro estava clonado? Sim, a gente fez uma vistoria para verificar o chassi, verificar que é o carro verdadeiro. E isso foi colocar tudo num processo para ser investigado nesse prazo de seis meses que deram para a gente. Meu filho, corre lá na Fute de Roubos, já dá a declaração, já faz o processo, tudo certinho. E no outro dia, ele foi lá, no dia 12 de setembro, ele foi lá na Fute de Roubos, fez o processo todinho lá. Fizeram a vistoria no carro. O Murilo foi preso no dia 5 de março, aqui na casa onde eles têm uma empresa, onde ele morava. Antigamente, hoje tem uma empresa. A Laís, inclusive, está aqui com a foto da multa de trânsito registrada pela Secretaria Municipal de Trânsito da cidade de Catalão, na região sul do estado. Essa foto que aparece aqui, realmente é de um carro muito parecido com esse aqui. Esse aqui é o carro do Murilo, muito parecido. Agora, alguns detalhes chamam a atenção para a diferença. Primeiro, o carro que aparece aqui na foto, passando em alta velocidade, não tem o adesivo aqui da concessionária. Não tem esse adesivo aqui. Não tem também esses sensores, que mostram aqui os sensores de ré. E também o engate. O carro do Murilo tem engate, tem aqui o sensor de ré e tem o adesivo. Esses detalhes não aparecem na foto registrada aqui pela câmera, lá da cidade de Catalão, onde foi feita aí a primeira foto, bem antes, né? Lá em agosto do ano passado, bem antes da prisão do Murilo. Então, você acha que realmente isso prova que esse carro de vocês aqui foi clonado e é o que foi usado pelo assaltante lá? Sim, com certeza, porque são características bem relevantes, né, na foto. São bem relevantes para a clonagem, para a prova da clonagem. Agora, o que chama a atenção é que o Murilo foi preso, foi levado para uma delegacia aqui da região leste de Goiânia. E daqui, ele foi levado para a Cachoeira Dourada, na região sul do estado, onde aconteceu o assalto a essa mulher. Só que o carro dele foi devolvido para vocês? Sim, logo em seguida, que ele foi levado, nós fomos para lá, ligaram para o nosso funcionário para buscar o carro, porque ele estava na porta da delegacia e podia ser buscado normalmente. Agora, curioso é que o carro que, segundo a polícia, teria sido usado no assalto, está aqui? Isso, acho que foi uma falha muito grande, porque é um objeto bem relevante para a defesa dele. Porque devia estar prendido, né, que é o carro usado no crime. Então, esse é o carro do Murilo? Sim, esse é o carro nosso, está no nome dele e está aqui. A justiça decretou a prisão de Murilo com base nessas imagens. É que um carro branco, usado no assalto, em Cachoeira Dourada, foi filmado no posto de combustíveis, na frente do carro vermelho tomado no assalto. Esse carro branco teria sido utilizado para transportar os assaltantes. O carro que aparece nas imagens é idêntico ao carro do empresário. Para a polícia, o carro branco pertence a Murilo, mas a família do empresário garante que o carro do vídeo está com placas clonadas. Elaiane, funcionária da confecção de Murilo, garante que no dia do assalto, o empresário estava trabalhando na confecção e organizando a festa de aniversário de dois anos do filho dele. Foi um dia normal, a gente trabalhou, ele estava lá em cima com a gente, ele estava ajudando o outro menino no corte e resolvendo algumas coisas do aniversário do neném em si. Murilo aparece nessas fotos o aniversário do filho dele. A festa ocorreu um dia depois do assalto no interior do estado. Nunca foi lá, nunca foi lá. Pode olhar qualquer lado, qualquer coisa, nunca foi lá. Nós temos parentes em Itubiara, tia e tio dele, irmãos do meu pai. Mas nós nem os parentes são lá, nós nem vamos lá ver eles. Laís mostra o mapa e a declaração da empresa de rastreamento que comprovariam que o carro de Murilo estava nesse mesmo local, na porta da confecção em Goiânia, no horário do assalto que ocorreu a mais de 200 quilômetros da capital. O carro estava onde? Estava aqui na nossa casa, onde a gente residia na época do crime. Aqui no Jardim Novo Mundo, em Goiânia? Isso, o motor foi ligado só a partir de meio de pouco da tarde. Aqui mostra o mapa fornecido pela empresa de rastreamento. Azul aqui é o carro que era rastreado, no caso o carro branco, que segundo a polícia teria sido usado nesse assalto lá em Cachoeira Dourada. O carro, durante o assalto, ele estava desligado. Inclusive tem essa declaração aqui da empresa de rastreamento que diz que entre 7h46 a 10h07 do dia do assalto, o carro estava aqui na Avenida Manchester, no Jardim Novo Mundo, desligado. Sim, a gente comprovou com esse laudo, com essa conclusão que o carro estava com o motor desligado. Ele não saiu daqui em momento algum no período do crime, que foi informado para a gente pela juíza. Então, quer dizer, vocês têm toda a documentação da empresa de rastreamento mostrando que o carro estava em Goiânia. O carro original, que é o nosso carro, estava aqui, só que a placa estava sendo usada por outro veículo. Estranhamente, o carro de Murilo, que segundo a polícia, foi usado no assalto, nem chegou a ser apreendido. Permanece na porta da empresa do suspeito, na região leste de Goiânia. Laís e o pai de Murilo cobram mais empenho da Polícia Civil e da Justiça para rever a prisão do empresário. Eu espero que o Ministério Público, a Justiça, a juíza veja que ele sim pode ser inocente, que ele é inocente ainda, caso que prova o contrário, ele não foi julgado e ele não pode ser mantido preso, sendo que tem vários indícios que ele é inocente e a gente sabe dos nossos direitos. A gente queria mostrar para as pessoas o que esse tipo de clonagem pode trazer de consequência para o dono do veículo. Porque o filho é inocente e ele está pagando para um crime que ele não cometeu. Então, vamos lá.